Então, a gente viu na aula passada, né, a parte de nivelamento, certo? Deixa eu só alternar aqui. Então, a gente viu a parte de nivelamento, né? A gente viu que o nivelamento, aqui fazendo uma revisãozinha rápida, a função do nivelamento é você ver o desnível do terreno, né? Se ele é plano ou tem rampa, né? Aclive e declive, tá? E a gente viu que existem basicamente três tipos de nivelamento, o barométrico, o trigonométrico e o geométrico. O barométrico você mede pela pressão atmosférica, só que a precisão dele é baixa, em metros, né? Você usa o barômetro para medir ele, tá? Aí você vai ter o nivelamento trigonométrico, você pode usar o aparelho estação total, o teodolito, tá? Ele é intermediário, ele tem uma precisão entre centímetro e decímetro. Só que para você usar ele, qual que é o conceito que você usa? A gente já viu nas aulas passadas que é o Teorema de Pitágoras, tá? Então, você vai girar aqui a luneta, você vai girar, então você vai ter o ângulo vertical. Pelo ângulo vertical, você acha o ângulo e consegue achar a distância horizontal e vertical, tá? Então, ele fala aqui, a distância vertical, que é o desnível, né? Qual que é a fórmula? É a cotangente do ângulo, do ângulo vertical, vezes a distância horizontal, né? Você bate o botãozinho na estação total, ele vai medindo o prisma, né? Da estação até o prisma. A estação total tá aqui, ó, né? Ele vai medir da estação total até o prisma, com o raio infravermelho, né? Ele vai pegar a distância horizontal, né? E aí, da distância horizontal, você joga na fórmula e acha a distância vertical, tá? E aí, a gente viu também o mais comum, o mais usado, que é o nivelamento geométrico. Você tem um aparelho específico, que são chamados de nível, Você tem o nível óptico, digital e laser, tá? Sendo que o laser é o mais preciso. Lembrando que o nível, ele é fixo, né? A luneta dele é fixa a 90 graus, você não gira, tá? O que vai alterar o desnível é pela régua, né? Onde você posiciona a régua no terreno, e aí você faz a leitura da régua, e aí você consegue ver a altura, tá? Os desníveis, tá bom? Ele é o mais preciso, ele pode ser em centímetro ou milímetro. Lembrando que a régua, você faz a interpretação como eu mostrei na aula passada, né? Você vai ter aqui o visor, que a gente chama do colimador, né? Cadê aqui, ó? Aqui, ó. Como é que você mede? Quando você olha no nível, tem três miras, né? Você vai se orientar sempre pela mira do meio, né? Que a gente chama do fio estadimétrico horizontal, né? A de cima e a de baixo, pra você poder se focar, tá? Aí você sempre faz a leitura pela mira do meio, na linha horizontal do meio, tá bom? Então, no caso aqui, ó. Você tem aqui, como é que funciona o nível? Você coloca ele num tripé, tá? Aí esse tripé aqui, ele tem umas bolinhas, que nem aquela régua de nível do petreiro, pra ficar plano, o nível ficar plano, tá? Mas você pode ver aqui, ó, que a mira do nível, ela é fixa, tá? Você não consegue alterar, girar. Ao contrário da estação total, você consegue girar a luneta, né? Que você usa pelo teorema de Pitágoras, tá? Aqui, ó. A estação total, você consegue girar a luneta aqui, ó. Ela gira, tá? Até 90 graus. O nível, não. O nível, ele é... Tanto a estação total, como o teodolito, você gira. O nível, não. O nível é fixo, tá? Valor de preço. E teodolito não se usa mais, né? Porque o teodolito, antigamente, ele era por... Ele era por... O que a gente chama de... Teodolito óptico, né? Ele é ultrapassado. Não se vende mais. Ele é mais peça de museu. É só usado nas faculdades pra... Hoje em dia, existem... É muito usado a estação total. 90% é a estação total, tá? Agora, existe o que a gente chama do teodolito eletrônico. O que é o teodolito eletrônico? Ele é uma estação total que não mede distância, tá? O teodolito eletrônico, ele só pega ângulo vertical e horizontal. Ele não mede, ele não tem um distanciômetro. O que é o distanciômetro? É justamente a trena laser, tá? Então, o teodolito eletrônico, ele é uma estação total que não mede distância, tá? Se você tem um teodolito eletrônico que mede a distância, aí vira a estação total, tá? Geralmente, a estação total e o teodolito eletrônico, eles têm uma memória interna. Você consegue coletar os pontos, gravar os pontos, tá? Então, atualmente, você pode gravar milhares de pontos. Antigamente, na década de 90, você tinha uma limitação, né? A memória era um fator limitante sobre a quantidade de pontos que você podia gravar, tá? Então, voltando aqui no nivelamento geométrico, né? A gente viu que o nivelamento geométrico, como eu falei, você vai mirar, fazer a leitura pelo fio estadimétrico horizontal do meio, tá? No cruzamento, né? Nessa cruzeta aqui, ó, na cruz, tá? E aí, como é que você faz a leitura, né? Você faz a leitura da seguinte forma. Você vai mirar o... Vai colocar a mira na régua, né? Então, você vai ver pelas... Quando você vê na mira, você não consegue ver a régua por inteiro. Você só vê um pedaço, né? Ó, mais ou menos assim. Então, a primeira coisa que você tem que ver é o metro, né? Então, quando você vê a bolinha, a quantidade de bolinha representa a altura em metros, né? Então, por exemplo, uma bolinha representa até um metro. Se na mira você não visse a bolinha, quer dizer que estaria abaixo de um metro, tá? Então, aqui no exemplo, a luneta... Nesse exemplo aqui, ó, a luneta você vê que tem uma bolinha vermelha, então é um metro, né? Você consegue ver o seis, né? O seis está em cima do fio horizontal. Então, você sabe que é um metro e sessenta, mais ou menos, né? É um metro e sessenta. Por que um metro e sessenta? Porque você vai contar os números, tá? Os números que você vê é a casa dos centímetros, né? Então, é depois do metro, depois da vírgula. Primeira casa depois da vírgula. Então, aqui nesse exemplo, você vai ver o quê? Você vai ver na luneta lá, uma bolinha vermelha, um metro. Tá, mas é um metro e quanto? Você vê, ó, que é um metro e sessenta. Porque, ó, você vê o seis aqui. Então, você sabe que é um metro e sessenta. Depois, você vai ver onde que a cruzetinha está, ela está mostrando, né? Que vai ser a segunda casa depois da vírgula, né? Então, nesse caso aqui, ó, você sabe o seguinte, ó, um e sessenta. Tá vendo aqui, ó? Você pode ver que a graduação da régua são vários quadradinhos. Cada base aqui equivale a um centímetro, tá? Então, você sabe que é um e sessenta. Você pode ver que a cruzeta está bem aqui, ó, na base do seis. Você pode ver que quando é o zero, o zero tem o um e sessenta, né, cravado. A marcação na régua, ela é diferente, tá vendo? Tem um dentinho aqui, ó. Então, você sabe que é um e sessenta, né? Então, aqui seria um e sessenta, aqui seria um e sessenta e dois, um e sessenta e três, um e sessenta e quatro, um e sessenta e cinco, tá? Mas, no caso, ó, a luneta cruzou bem no zero. Então, seria um vírgula seis zero. Aí, o terceiro, a terceira casa, depois a vírgula, quem interpreta é... a régua não mostra. Então, aí é a interpretação do operador, tá? Do nivelador, tá? Do topógrafo. Então, aqui, no caso, como cravou certinho, você considera um e sessenta e zero zero, tá? Agora, por exemplo, se você visse aqui a régua, ó, dessa forma, né? Imagina que a cruzeta está pegando bem aqui, ó. Vou desenhar aqui, ó. Então, imagina que a cruzeta, ó, ela pegou bem aqui, ó. Vou ampliar, certo? Ó, pegou bem aqui, tá? Então, como você faria a leitura? Então, imagina que você teria aqui uma... Eu vou desenhar mais ou menos aqui, de outra cor. Que seria a luneta, né? Vou desenhar aqui em amarelo. Então, você teria aqui o círculo... Da luneta. Certo? E aí, como é que você... Você interpretaria a leitura da régua? Você interpretaria assim. Primeira coisa. É... o metro, né? Bolinha vermelha. O que eu estou vendo? Eu estou vendo a bolinha... Uma bolinha. Então, quer dizer que eu sei que tem uma altura de um metro e alguma coisa. Segundo. O número, né? Que vai ser a primeira casa depois da vírgula. O centímetro. O que eu estou vendo? Eu sei que é um metro. Ó. Aqui, ó. É um metro vírgula zero zero. Então, aqui, ó. Um metro, né? Aí, eu vou ver qual que é a primeira casa depois da vírgula. É o número grande que eu vejo. Então, aqui, ó. O três está abaixo. Da cruzeta. Então, eu sei que é mais que... É um... Mais que um e trinta, né? Então, ó. Eu estou vendo a cruzeta próximo do quatro. Então, eu sei que é um vírgula quarenta, né? Um vírgula quatro, alguma coisa. Aí, a segunda casa depois da vírgula. Aí, eu vou ler o quê? Eu vou ler a graduação da régua, tá? Quando tem um dentinho, é o zero. Então, seria um vírgula quarenta, né? Então, aqui, ó. Um vírgula quarenta. Um vírgula quarenta e um. Um vírgula quarenta e dois, né? E está entre um vírgula quarenta e dois e um vírgula quarenta e três. Então, eu sei que é um vírgula quarenta e dois e alguma coisa, né? Aí, a terceira casa depois da vírgula está próximo do três. Então, aqui, ó. Daqui até aqui, tem um centímetro, dez milímetros. Então, tem que definir qual que é o milímetro. Então, vai ser um vírgula quarenta e dois sete. Sete. Então, a leitura seria, por exemplo, um vírgula quatrocentos e vinte e sete, né? Ó, o cara aqui, o japonês aqui, colocou um vírgula quatrocentos e vinte e seis. Tá? Então, essa é a leitura que você faz. Primeiro, você vê a bolinha. Se aqui tivesse, por exemplo, duas bolinhas, seria dois vírgula quatrocentos e vinte e seis. Se tivesse três bolinhas, seria três metros quatrocentos e vinte e seis. E assim por diante. Se não tivesse nenhuma bolinha, seria zero vírgula quatrocentos e vinte e seis. Tá? Beleza? Então, é assim que você faz a leitura da mira. Tá bom? Uma coisa importante é a distância. Tá? Com a prática, você vê que a distância ideal para você mirar na régua é entre acima de dois metros e abaixo de sessenta metros. Abaixo de dois metros fica muito próximo. Você tem dificuldade para enxergar o metro. A bolinha, as bolinhas. E acima de sessenta metros fica muito pequeno. Então, você tem essa dificuldade. Então, o intervalo ideal para fazer o nivelamento é de dois metros a sessenta metros. Geralmente, o pessoal usa vinte metros, né? Porque cada estaca em topografia, a gente viu, cada estaca tem vinte metros. Tá? E aí, a gente tem o quê? Como é que funciona o nível, né? Para você fazer o nivelamento. Para você fazer o nivelamento, você tem que partir de uma cota conhecida, tá? Então, sempre quando você vai fazer o nivelamento, você tem que partir de uma cota estabelecida, tá? Geralmente, é o que a gente chama de referência de nível ou marco geodésico, tá? Se vocês andarem na rua e, por acaso, viria uma chapinha de ferro na rua, às vezes tem praça, às vezes tem perto de... Geralmente fica perto do passeio, né? Na calçada. Se você vê uma chapinha, provavelmente essa chapinha de ferro, ela é um marco geodésico. Então, o que quer dizer? A prefeitura, ou a própria Sabesp, o IBGE, eles fornecem essas chapinhas que têm uma coordenada conhecida. Então, você vê a chapinha na rua, pega o código, né? O órgão vai estar lá, por exemplo, assim, por exemplo, IBGE SP345. Então, você sabe que é uma referência de nível em São Paulo, código 45. Aí, você vai na internet e procura o dado, a folha, com a coordenada daquele ponto. E aí, você parte com a altura conhecida, tá? Agora, caso você não saiba a altitude oficial, né? Você pode estabelecer o que a gente chama de cota arbitrária. O que é cota arbitrária? Você não sabe o ponto A, a cota oficial, e você vai escolher, você vai colocar lá. Geralmente, o pessoal coloca 100. Então, você vai presumir que o ponto A está na cota 100, né? Então, é chamado de cota arbitrária. Quando você não sabe a altitude, você define. O topógrafo vai definir, ah, aqui é a cota 100. E aí, você começa a fazer o nivelamento, tá? Quando você está com a luneta e você olha para trás, você fala que você fez uma mira de ré. Ou seja, ré, né? Da ré. Da ré e para trás. Quando você mira para frente, você fala, mira avante. Ou seja, avante para frente, ré para trás, tá? Então, quando você faz o nivelamento, você tem uma planilha, uma tabelinha, que já é padronizada, e aí você vai preenchendo os dados, tá? Uma coisa importante. A posição do nível não importa, tá? Você pode colocar o nível em qualquer lugar, tá? Por quê? No nivelamento, o que interessa é a... A gente pode... a gente fala aqui, ó, altimetria. Então, o que me interessa é a altura. Pouco me importa se o nível está a 20 metros ou a 50 metros do ponto. Não me interessa. O que me interessa é a altitude, tá? É a altitude. Claro, se você tiver os pontos já... É o que a gente chama de estaqueados, né? Você coloca aquele piquetezinho de madeira no chão, você já sabe as coordenadas dos pontos, aí fica melhor. Mas, na prática, o pessoal o que faz? O pessoal mede mesmo, quando é um nivelamento rápido, só para saber o relevo. Por exemplo, eu quero fazer, por exemplo, uma rede de esgoto, né? Agora, eu não sei se a declividade do terreno... Eu vejo que é muito plana, né? E para fazer uma rede de esgoto, a gente tem que ter uma declividade mínima de 0,2%. Abaixo disso, a água fica parada. Então, o que o pessoal faz? Para ver se aquela rua, ela é muito plana, mas... Será que ela é... Ela tem uma declividade mínima para o esgoto poder escoar? Então, o que o pessoal faz? O pessoal vai para a rua e aí o pessoal mede com a trena mesmo, né? O topógrafo, o auxiliar, eles medem os pontos com a trena. Eles esticam a trena, deixam a trena reta, né? Não pode fazer aquela barriga na trena. E aí vai esticando de 20 em 20 metros. Eles vão pintando com spray ou com giz mesmo na calçada. E aí eles vão colocando os pontos, né? Que seria o caminhamento, tá? Beleza? Então, aqui, ó. Aí a gente tem... Quando você estaciona o nível uma vez só e faz direto tudo de uma vez só, ou seja, você não tira o nível do lugar, de uma posição você consegue pegar todos os pontos, você fala que é um nivelamento simples. Por quê? Você não tirou o nível do lugar. Então, todas as medições são feitas com nível instalado uma única vez, tá? Agora, quando você precisa tirar o nível de lugar, por exemplo, é muito extenso a rua, o relevo. Por exemplo, aqui eu coloquei... Deixa eu só mudar aqui. Aqui eu coloquei o nível entre B e C. Aí ficou muito distante, eu tive que mudar de lugar. Eu coloquei o nível entre F e G. Quando o nível você muda ele de lugar, aí você fala que é um nivelamento geométrico composto, tá? Por que composto? Porque você teve que mudar de lugar, tá bom? Além disso, deixa eu só avançar um pouco. É o seguinte, geralmente o nível, você faz... É assim, quando você faz o nível, você pode medir ele, como a gente fala, em alinhamento, ou seja, você vai fazer um caminhamento, né? Então, por exemplo, visto em planta, né? Então, por exemplo, deixa eu colocar vermelho. Então, por exemplo, imagina que você tem uma rua aqui, certo? Aqui a calçada. Beleza? Estou vendo em planta, tá? E aí eu quero fazer uma rede de esgoto, como eu falei. Então, chega lá o topógrafo auxiliar, eles vão marcando com spray a cada ponta. Vamos supor, vou marcar aqui, aí depois de mais 20 metros eu vou pegar aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, certo? Quando é linear, né? Quando o nivelamento é linear, a gente fala só que é um nivelamento geométrico simples, né? Ou composto, tá? Ou seja, você vai pegar num caminhamento, tá? Ou seja, é como se fosse uma rede, tá? Agora é o seguinte, quando você tem essa situação aqui, ó, você tem essa situação, por exemplo, você tem um terreno, tá certo? E aí, imagina que você estacionou o seu nível aqui, tá? E aí você quer saber, você quer saber em volta, né? Ou seja, você quer fazer, você quer saber a sua vizinhança, né? Você quer pegar os pontos de forma irradiada. Então, aí você fala que é um nivelamento irradiado. Por que é um nivelamento irradiado? Você não vai pegar reto. Você vai pegar vários pontos. Então, por exemplo, vou pegar um ponto aqui, né, seria o ponto B2, vou pegar o ponto B3, vou pegar o ponto B2, o ponto B3, né, desculpa, A2, A3, o ponto A4, né? Eu vou pegar todos os vértices aqui do terreno, tá? Então, quando... Aí você vai mirar várias vezes, né? Você vai colocar régua várias vezes, tá? Então, quando você faz dessa forma, como seria um nivelamento, um levantamento planeo-altimétrico, né? Você fala que é nivelamento irradiado ou irradiação altimétrica. Ou seja, você não vai fazer algo linear, você vai fazer algo irradiado. Você vai pegar vários pontos no seu entorno, tá? Beleza? Então, o que eu vou fazer agora aqui? Deixa eu perguntar se alguém tem alguma dúvida, tá? Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Ou eu posso continuar? Tá tranquilo, Pedro. Tranquilo? Tá. Então, vamos agora fazer alguns exemplos de nivelamento, beleza? Lembra que eu falei que o nivelamento, ele tem um padrãozinho, né? Então, uma cadernetinha, tá? Então, qual que é a cadernetinha, o padrão da caderneta? Aqui eu coloquei vários exemplos. O padrão da caderneta é essa daqui, ó, tá? Então, você vai ter uma coluna que são as estacas, ou seja, os pontos onde você posiciona uma régua, beleza? Então, nesse exemplo aqui, eu tenho quatro pontos, cinco pontos, né? Estaca zero, um, dois, três e quatro. Então, aqui eu esqueci de colocar o quatro. Tá? Beleza? E a gente sabe que o quê? Que a distância entre cada estaca é 20 metros, né? Isso é padrão em topografia. Sempre uma estaca tem 20 metros, tá? A gente vai ver na próxima aula de perfil topográfico. A gente vê que isso é padrão. Vou mostrar alguns projetos para vocês. Projeto de rodovia, projeto de esgoto, de água, de... Com gás, né? Que é gás encanado. Então, toda a rede é estaca de 20 e 20 metros. Sempre. Isso é padrão, tá? Beleza? Então, tá aqui, ó. Aí, aqui, a primeira coluna... Deixa eu mudar aqui. A primeira coluna é a estaca, beleza? Você vai numerar a estaca como tá aqui, tá bom? E aí, como eu falei, né? Você vai fazer o quê? Você vai ter o ré, a coluna da ré. Ou seja, quando você mira atrás do nível, certo? Você posiciona o nível. E aí, você vai ter o APC, que a gente chama. Opa! O que é o APC? APC quer dizer altura do plano colimador, que é aquela altura do nível, da cruzeta, né? Lembra da cruzeta da loneta, né? O nome técnico é a altura do plano colimador. É a altura do solo, do relevo, em relação àquela cruzetinha, tá? Do meio, da loneta. Ou, simplesmente, você pode falar a I, que é a altura do instrumento, tá? A altura do instrumento ou a altura do plano colimador. Eu costumo falar a altura do instrumento, que é mais fácil, tá? Então, nesse exemplo aqui, nesse exemplo aqui, eu estacionei meu aparelho, beleza? Aí, eu dei ré na estaca zero. Então, teoricamente, eu conheço a cota da estaca zero. Então, eu defini que a altitude é 100, tá? Coloquei 100 aqui. Tô presumindo que é 100, tá? Que a altura da cota é 100, do plano zero, tá? 100. Aí, o que eu fiz? Eu peguei a minha régua, beleza? E posicionei na estaca zero. Aí, o nivelador vem aqui, vem pra cá, do lado direito e faz a leitura, certo? Aí, ele leu na régua, 4 metros, né? Então, quanto que vai ser a altura do aparelho? Quanto que vai ser a altura do aparelho? Na ré. Ele tá olhando pra trás, que é a ré. Vai ser a cota mais a altura do aparelho. Se a cota é 100 e a altura do aparelho é 4, quanto que vai ser na estaca zero avisada a ré? Vai ser 104. Por quê? É 100 mais 4, beleza? 104. Então, daqui, a altura do aparelho da cota mais a altura do aparelho, 104, certo? Aí, o que o nivelador fez? Ele tava aqui, ele voltou pra cá, né? A gente pode ver que isso aqui é um nivelamento simples. E aí, ó, ele foi posicionando a régua na estaca 1, na estaca 2, na estaca 3 e na estaca 4, certo? Num tiro só, ele pegou 80 metros, né? Não, é, 80 metros. 20, 40, 60, 80. 80 metros. Então, quer dizer o quê? Quanto que vai ser a cota? Quanto que vai ser a cota na estaca 1, né? Tem a fórmula. Então, a altura na estaca 1 vai ser a cota, né? Cota ou altitude? É aquilo que colocou uma altitude. O que que vai ser? Vai ser a altura do aparelho, certo? Menos a leitura da régua, tá? Então, olha só, a leitura avante. Então, por exemplo, quanto que vai ser a altura, a cota na estaca 1, né? Vai ser o 104, beleza? O 104 menos a leitura que ele fez na régua, beleza? Quanto que ele leu, ó? Ó, ele colocou a régua aqui, ele leu, ó. Ele leu 3, certo? Então, olha só, qual que vai ser a cota aqui? Vai ser 104 menos 3, beleza? Você joga na fórmula. 104 menos 3, 101. Então, a gente sabe que a cota na estaca 1 vai ser 101, beleza? Já fui direto aqui, ó. Eu coloquei a estaca, a régua na estaca 2. Quanto que vai ser... Tá subindo, né? Então, você pode ver, na medida que vai subindo, a régua, a leitura vai diminuindo, né? Quanto menor a leitura na régua, mais o terreno vai subindo. Quanto maior a leitura na régua, mais você tá descendo, entendeu? Então, quando você tá subindo, a leitura é menor. Quando você tá descendo, a altura é maior. Então, leitura pequena na régua, aclive, subida. Leitura maior na régua, declive, descida, tá? Então, aqui, ó. Por exemplo, eu coloquei na estaca 1, né? Beleza, estaca 2. Coloquei a régua aqui, deixei ela retinha. Pá, bati na mira. Quanto que deu? 2 metros. Então, quanto que vai ser a cota na estaca 2? Vai ser a altura do aparelho, 104, menos a leitura da régua. Leitura avante. Quanto que deu? 2. Então, 104 menos 2, 102, tá? Ah, beleza. Vou pra estaca 3. Quanto que é a altura? Quanto que eu li na régua? Ó, daqui até aqui. 1 metro, né? A hipótese. Então, opa, 1 metro. Quanto que vai ser a cota? Vai ser 104, que é a altura do aparelho, em relação à estaca 0, né? Menos a leitura da régua, 1 metro. Então, 104 menos 1, 103, certo? Aí, aqui, ó, ele quase ficou plano, ele foi lá e pá, colocou a régua na estaca 4. Quanto que deu a medida, a leitura? 50 centímetros, né? Meio metro. Então, quanto que vai ser a altura na estaca 4? Vai ser a altura do instrumento, 104, menos a leitura da régua avante, né? A visada avante. Quanto que é a visada avante? Meio metro. Então, vai ser 104 menos 1,5. Quanto que vai dar? 103,5, tá? Entenderam mais ou menos como funciona? Sempre quando é pra trás, quanto que vai ser a altura? Vai ser a altura mais a leitura ré, né? Quando é pra frente, quanto que vai ser a cota? Vai ser a altura menos a leitura da régua, a leitura avante, tá? E aí, você vai embora. Você vai, tá? Você vai pra frente. Só que, nesse caso, é um nivelamento simples, né? Por quê? Porque é um trecho curto. O cara aqui, o topógrafo, conseguiu, num tiro só, medir tudo. Só que tem situações, por exemplo, que você não consegue medir numa leitura só, né? Por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, o topógrafo, ele teve que posicionar duas vezes o nível. Tá vendo? Ele posicionou entre a estaca A e B, e ele posicionou entre a estaca D e E, né? Então, aqui, ó, tá vendo aqui? Esse daqui é a planilhinha padronizada, né? Você tem um nivelamento na internet, você acha vários modelos. Serviço, né? Serviço, nivelamento, proprietário, o nome do imóvel, o nome do cara que contratou pra fazer o projeto, a data, cidade, o local, e o operador é o topógrafo, né? E a folha, folha 1 de 2, 2 de 3, né? Assim por diante, tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, vamos tentar fazer esse exemplo, beleza? Vamos tentar fazer aqui. Então, eu vou apagar, tá aqui, só um momentinho. Eu vou voltar aqui. Deixa eu alternar. Beleza. Então, vamos lá. É que nesse desenho aqui, ó, tá meio zoado, por quê? Porque a figura, o exemplo, né? Esse exemplo 5, ficou faltando a leitura e alguns pontos. Então, a gente pode ver aqui, ó. Eu tenho a leitura no ponto A, eu tenho a leitura no ponto C, né? Mas, ó, eu não tenho a leitura no ponto B, tá vendo aqui, ó? Não tenho. Eu não tenho a leitura no ponto D, e eu também não tenho a leitura no ponto E, a leitura no ponto F, né? Então, fica difícil a gente fazer esse exemplo, tá? Então, eu já vou colocar aqui o exemplo já corrigido, tá? Feito. Então, vamos fazer aqui, ó. Como é que funciona? O cara foi lá, o topógrafo, ele colocou, ele definiu o seguinte, ó. Eu sei que a altitude no ponto A, de onde eu vou partir, é 700. Então, aqui, ó, já coloquei em vermelho pra vocês, tá? Vou partir da cota 700, beleza? Vamos lá, então. Deixa eu pegar aqui a minha calculadorazinha. Só um momentinho, pessoal. Beleza. Calculadorazinha calça aqui, tá na mão. Vamos lá, então, né? Então, olha só. Eu medi cota 700, beleza? Aí, o topógrafo, o que ele fez? Ele pode se... Mirou aqui, colocou a régua no ponto A, beleza? Então, ele viu que a altura deu 0,934, né? Então, quanto que vai ser a cota, a altura do aparelho na estaca A, na ré, né? Olha, ele mediu aqui, ó, que é a leitura da régua. 0,934. Então, ele soma, ó, 700 mais 0,934, né? Esse cara mais esse cara vai dar isso aqui, tá? 700 mais 0,934. Nem vou somar, né? 794, beleza? Aí, o que ele fez? Ele foi lá e, pá, mediu no ponto B, né? Então, aqui, teoricamente, deveria ter uma... Aqui tem uma régua. Vou tentar desenhar aqui, tá? O cara colocou a régua aqui, beleza? E essa altura aqui, ó, da mira, né? Da cruzeta até o chão, até o relevo, ele mirou quanto, ó? Quanto que ele mediu? 2 metros, 352. Então, aqui tem 2, 3, 5, 2. Certo? Então, quanto que vai ser a altitude, a cota, no ponto B? Ora, é só eu pegar aqui a altura do aparelho, no ponto A. 700,934 menos a leitura da régua. Então, se eu pegar aqui, ó, 700,934 menos 2,352. Olha quanto deu. 698,582 metros. Tá? Então, beleza. Tá? Então, tá aqui. Aí, o cara foi, pá, mediu o ponto C. No ponto C, ele conseguiu enxergar. Então, ele foi lá e mediu. Quanto que ele mediu na altura, né? Veja, a leitura está aumentando, ó. De 2,35 já pulou para 2,86. Ou seja, já avançou aí 50 centímetros. Então, o cara sabe que é um declive, né? Então, olha só, ele mediu, né? O que que ele fez? Pegou a altura do instrumento. 700,934 menos a altura que ele leu na régua. Então, a altura vai ser menos 2,867. Aí, ele tem aqui, ó, a altura do ponto B, a cota. 698,067. Beleza? Beleza. Só que, olha só, aqui, quando ele foi para o ponto C, ele já se lascou. Por quê? Não, no ponto C, beleza. No ponto D, né? No ponto D, ele já se lascou. Por quê? Porque, vamos supor que a régua dele não alcançava. Então, ele não conseguiu. Ele esticou a régua no máximo, mas, mesmo assim, daqui, ele não conseguia enxergar a régua. Então, o que que ele teve que fazer? Ele foi lá, desceu, estacionou o nível aqui, né? E aí, o que que ele fez? Ele mirou no ponto C. Ou seja, agora, ele vai ter uma nova altura de instrumento na ré, porque ele mirou aqui, ó, no ponto C. Está vendo? Então, ele mirou. Quando ele mirou, ele fez uma leitura bem baixinha, ó. Ele fez uma leitura de quanto? De 0,301. 30 centímetros, ó. Ponto C, 0,301, né? Então, quanto que vai ser a... Quanto que vai ser a altura do instrumento, nesse caso? Quanto que vai ser a altura do instrumento? Então, ele vai ter que pegar a cota no ponto C, mais a altura que ele achou. Então, ele vai pegar aqui, ó. Ele achou aqui, 698, né? 698,067, mais a leitura que ele fez ré. Quanto que foi a leitura que ele fez? Um pouquinho mais que 30 centímetros, né? Então, 0,301, né? Então, aqui, qual que vai ser a nova altura do aparelho? O instrumento, né? Olha só, vai ser 698,368, certo? Aí, olha só, pessoal. Desse novo... Nessa nova posição, ele conseguiu medir tudo, ó. Ele mediu o ponto... O ponto D, o ponto E e o ponto F. Ele conseguiu medir tudo de uma vez só, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Ele parou no ponto C, certo? Ele tá entre o ponto... Ele parou aqui, ó. Ele mediu no ponto C. Aí, o ponto D, né? O que que ele fez? Ele foi lá, mediu no ponto D, né? Vante. E aí, ele fez uma leitura, né? No ponto D. Quanto que ele fez a leitura? Ele fez uma leitura de 1,51m, né? O que que ele vai fazer? Ele vai pegar a altura... Ré, a altura do instrumento, a última que ele fez, no caso, esse valor, e vai subtrair da régua, né? Então, é sempre assim. Pra frente você subtrai, pra trás você soma. Então, ele vai pegar aqui, ó. 698,368, menos a altura... É a leitura da régua. Leitura avante. Então, vai ser menos 1,513. Igual. Olha só. Quanto que vai ser a cota no ponto D? 696,855, né? Bateu. Beleza? Aí, ele foi lá, pá, beleza. Foi lá pro ponto E. Ó, foi lá pro ponto E. Fez uma... Colocou o nível aqui e fez uma nova leitura. Quanto que deu a leitura na régua? Deu 1,95m. Opa! Como eu falei, quanto mais aumenta a altura na régua, continua descendo. Então, no caso aqui, ó. Vai pegar a mesma coisa. Vai pegar esse valor e vai subtrair daqui, do I-95. Então, eu vou vir aqui e vou pegar 698,368, menos 1,952, certo? Vou mudar aqui. Quanto que deu? 696,416 metros. Bateu. Certo? Beleza. Aí, ele foi lá pro ponto F. Colocou a régua aqui no ponto F. Outra medida avante. Foi lá e mediu. Quanto que deu a leitura na régua? Ele fez a leitura no ponto F. Deu 2,12 metros. Então, ele pega esse valor da altura do instrumento. 698,368, menos 2,121. Igual. Olha lá. 696 metros e 247 centímetros. Tá aqui, ó. Bateu. 696 metros, vírgula, 247 centímetros. Tá? Beleza. Aí, ele foi lá. Pá. Colocou no último ponto. No ponto G. Aí, ele fez a leitura da régua que tá falando aqui, né? Ele fez uma leitura de quanto? De 2 e... 431. Tá vendo aqui, ó. 2,43 metros. Então, ele vai somar de novo. Então, ele vai vir aqui, ó. Vai pegar 690... Vai subtrair, né? Desculpa. 698,368, menos... Menos... Quanto? A leitura da régua. 2,43,1. Tá? 395, vírgula... Peraí, deixa eu ver se eu coloquei certo. 698,900. Tá? Ó, pessoal. Aqui tá errado, tá? Aqui é 937. Tá bom? Deixa eu fazer de novo a conta. 698,368... Menos... 2,43,1. Tá? Olha só. Ó, aqui... Aqui tá simulando que o... Que o topógrafo, ele fez um erro. Ele anotou errado. Em vez de ele anotar 695,937... Ele anotou 357. Eu vou colocar aqui do lado, tá? O valor correto. Por que ele fez isso? Às vezes acontece. Você tá lá no campo, né? Às vezes você se distrai com alguma coisa, né? Voltou do almoço, tal. Tá bem distraído. Você vai lá e anota errado. Normal. Então... 695,937. Valor correto, tá? Beleza? E aí, ó... Tem um macetezinho... Que é o quê? Pra você ver se você... Anotou corretamente, né? Qual que é o macetezinho? A dica, né? Você soma a ré... Tá vendo aqui, ó... Símbolo de somatória. Então, você soma a ré... Como ele fez aqui, ó... Soma a ré... A leitura da ré. Então, você soma aqui, ó... É 0,934 mais 0,301. Aí, você anota aqui, ó... Beleza, ó... Somando as duas leituras de ré... Deu 1,235. Beleza. Aí, o que você faz? Você soma... A altura do vante. Tá? As alturas vante. Só que você só soma... A... A mais distante. Tá? Então, aqui no caso, ó... O que ele fez aqui, ó... Ele pegou aqui... Estacionou... No ponto... Entre A e B. Certo? E aí, ele mirou... Na mais distante. Antes de mudar. Né? Então, ele colocou 2,867. Por isso que ele marcou em vermelho. Aí, depois ele posicionou aqui... Ele colocou a segunda posição. E aí, ele vai somar... A vante... No último ponto. Que é no ponto G. 2,431. Né? Que é aqui. Então, o que você faz? Você soma as duas. Tá? Então, você pega... 2,867... Mais... 2,431. Coloca em formato decimal. Ó... 5,298. Tá? Então, aí você vai fazer o quê? Você subtrai esses dois valores. Você vai vir aqui, ó... Vai subtrair. 1,235... Opa... 1,235... Menos... 5,298. Ó... Ele anotou... Menos... 4,03. Tá? Então, lembrando... O macetezinho. Soma a ré. Beleza? E você soma a vante. Só que você soma a última... A última leitura antes de você mudar. Tá? Então, aqui no caso aqui... O que ele fez? É a mais distante, né? Então, ele mirou até o ponto C. Então, ele coloca aqui. 2,867. Aí ele mudou de lugar. Né? Depois aí ele mirou a última. Que foi no ponto G. Então, você só soma a leitura do ponto C e do ponto G. É a leitura mais distante. A leitura do avante mais distante. Beleza. Deu esse valor aqui. Tá? Deu esse valor aqui. Aí o que você faz? Pra você ver se você anotou certinho... Você pega a cota final... Ou seja... Qual que foi a minha cota... A última cota que você leu. Qual que foi a última cota que você leu. É cumulativo, certo? Vai acumulando. A última cota que eu li... Que eu anotei... Foi isso daqui, ó. 695,357. Que é a cota referente ao ponto G. Você subtrai... A cota final... A última cota que você mediu... Subtrai... Da cota inicial... A cota conhecida... Que é do... Então, nesse caso... Você vai subtrair... A cota do ponto da estaca G... Da cota da estaca A. Então, você vai fazer o quê? Vai ficar... 695,357... Menos 700. Ó... Deu menos 4643. Então, aqui que está o macete, ó. Esse valor aqui da leitura da régua... Tem que ser igual... O valor... Das cotas, né? Então, você pode ver que deu uma diferença. Então, quer dizer que o cara anotou errado. Em algum momento ele anotou errado. Se eu pegar aqui, ó... Agora, o valor correto. Esse valor aqui, ó... 695,937, né? Menos 700, né? Vou dar um igual. Olha lá. Quanto que dá? Menos... O mesmo valor, ó... Menos... 4,063. Tá? Aí está correto. Tá bom? Então, aí está correto. Então, esse... Esse é o... A metodologia que você usa, né? A técnica que você usa para fazer o nivelamento. Você vai posicionando e vai anotando na... A gente chama na caderneta de nivelamento, né? Isso aqui é chamado caderneta de nivelamento, tá? Com os... Com... É... Os níveis... É... Ópticos... Ele já consegue... Alguns já conseguem calcular automaticamente... No próprio aparelho. Tem uma memória, né? Os níveis lasers, né? Alguns conseguem medir automaticamente no... No... No nível óptico. Você não precisa usar... Você não precisa usar caderneta, tá? O nível... O... Aqui, desculpa. Aqui, ó... Os níveis digitais e laser... Eles... Ah... Tá vendo aqui os botõezinhos? Ó... Eles armazenam... A altura. Ele já calcula para você automaticamente. Né? Ele já faz esse cálculo. Não. Você tem que ir no campo lá com a calculadora na prancheta... Ficar fazendo cálculo, tá? Ou se não, você só anota as leituras e depois no escritório... Quando você chega em casa... Você faz a... A... O cálculo que eu fiz para achar a cota, tá? Mas não tem jeito. Com o nível óptico, você tem que anotar. Tá? Não tem como. Por isso que o nível... O nível digital e laser é bem melhor, né? Que ele é bem mais rápido, tá? Certo, pessoal? Então... Por que eu mostrei isso para vocês? Porque o objetivo do nível é fazer isso aqui, ó. Ó... Isso aqui é um perfil, certo? Isso aqui é um perfil. Então, o objetivo do nível é fazer isso, ó. Quando... Aqui eu tenho uma tabela, certo? E a partir... Ó... A partir das cotas, o que eu faço? Eu pego as cotas, coloco no eixo Y, certo? E no eixo X, eu coloco as distâncias. Eu sei que entre uma estaca e outra, sempre vai ter 20 metros. Então, o nivelamento... Um dos principais objetivos do nivelamento é fazer o perfil topográfico, né? Que a gente chama do perfil do terreno, tá? Que é o que a gente vai ver na próxima aula. Então, o objetivo dele é isso. É você fazer esse cara aqui, ó. Tá vendo aqui? Fazer esse cara aqui, ó. Fazer o perfil, né? Você faz na mão, no papel milimetrado, no CAD, ou você faz no software, né? Que nem eu tinha mostrado para vocês que o Google Earth faz esse perfil, né? Então, tudo isso daqui, né? Que eu vou ensinar na próxima aula, o Google Earth e os programas fazem de forma automática. Mas um dos principais objetivos do nivelamento geométrico é justamente fazer isso, ó. O perfil topográfico do terreno, tá? Porque pelo perfil, você sabe, ele é importantíssimo para você fazer os projetos, né? Uma das coisas mais importantes, que a gente vai ter uma aula também, sobre movimento de terra, né? Então, pelo perfil, você vai fazer, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem simples. Imagina, ó, essa linha aqui, essa linha aqui, por exemplo, rosa. Rosa não, caramba. A linha verde é a linha do terreno. E vamos supor que eu vou fazer uma, imagina que é solo exposto aqui, não é pavimentado. Aí imagina que eu vou fazer uma rua aqui, nesse terreno, que está representado por essa linha tracejada, tá? Então, pela linha tracejada, eu consigo saber se eu vou precisar cortar o terreno ou aterrar. Que a gente fala de corte e aterro, tá? Então, é muito importante o perfil topográfico por causa disso. Para você saber se você vai precisar cortar o terreno ou aterrar, tá bom? Mas isso fica para a próxima aula, tá bom? Beleza, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá bom? Vocês têm alguma dúvida em relação a essa aula do nível? Ou está tranquilo? Quem não tem essas técnicas, faz no olhômetro, né, professor? É, faz no olhômetro. Aí você tem que ter pelo menos um croquezinho do local para poder se orientar, né? Tá bom? Beleza, pessoal? Tá? Então, alguém tem mais alguma dúvida? Fora a Sara. Se tiver pergunta aí, pessoal. Ah, professora, eu só estou com dúvida, mas eu acho que vou ter que rever a aula desde o começo, porque eu estava na fisioterapia no comecinho, mas eu vou rever de novo a aula. Tá. Pessoal, lembrando, tá? É, todas as... Deixa eu... Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Todas as aulas, tá? Elas estão aqui, eu estou postando todas aqui no... No canal aqui, no canal aqui meu, tá? Vocês vêm aqui, digita rbcad. Tá? Aí aqui, ó. Deixa eu... Entrar como se eu não fosse... Se eu não fosse o dono do canal, né? Você vem aqui, ó. Rbcad. Beleza? Vem aqui no canal do professor. Playlists, tá? Playlists, ó. A de vocês está aqui, ó. Curso de topografia, tá? Então, aqui, ó. Estou postando todas as aulas, tá bom? Já temos aqui 14 vídeos, tá? Então, a última aula foi de primeira parte do nivelamento, né? Daqui a pouco eu já coloco aqui. Então, revejam. Se vocês tiverem dúvida, revejam as aulas. As aulas estão bonitinhas aqui na playlist, tá? Em toda a sequência. Tá bom? Beleza, então? Tranquilo? Vou baixar aqui, como sempre, né? A lista de chamada, né? Tentar baixar. Deixa eu parar de compartilhar. Tudo bem, então, pessoal? Então, a gente encerra por aqui. Beleza? A gente volta, então, semana que vem, tá? Ah, mais um aviso. Eu não vou postar mais atividade para vocês, porque eu acho que vocês já estão com bastante atividades, tá? Então, eu não corrigi todas as atividades de vocês. Então, eu vou... Faltou ainda mais uma atividade, né? Que vocês fizeram lá no comecinho do semestre. Então, eu vou usar essa atividade, mas a prova, para avaliar vocês, tá? Então, vocês vão ficar tranquilos, que eu não vou passar mais atividade para avaliar vocês. Vai ser só uma atividade que está sobrando, que eu não avaliei, mais a prova que eu vou dar em dezembro, tá? Aí vai ter duas avaliações. Acho que fica tanto bom para mim como para vocês. Beleza? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tranquilo, professor. Obrigada. Beleza? O Alan fez uma pergunta aqui. Sobre onde você explicou para saber se anotou algo errado? Mostra onde anotou ou tem que refazer os cálculos? Então, se você usa o nível ótico, não tem jeito. Você vai ter que... Se der errado, cara, por isso que é bom você fazer o cálculo em campo. Você faz o cálculo em campo, porque se der errado, você... No mesmo dia, né? Ali é papum. Você volta naquele ponto e faz uma nova leitura, né? Agora, se você está com nível laser ou digital, não tem problema, né? Porque você não vai calcular. O nível já calcula para você, tá? Ou descarregando o computador, ele calcula automaticamente. Esse cálculo que eu fiz só é válido quando você usa o nível óptico, que é o manual, né? É o antigão, analógico. O nível digital não precisa. O próprio computador, o próprio nível já calcula para você. Você fica tranquilo, tá? Beleza, pessoal? Então, é isso, tá bom? Então, boa noite a todos. A gente volta semana que vem, tá? Um abraço. Beleza, pessoal. Boa noite. Bom descanso. Até a próxima semana. Obrigada. Boa noite, pessoal. Falou, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. E aí